Meu querido colega, você sabia que a American Orthodontics mantém, depois de tantos anos, o seu capital fechado? E por que isso é importante para a nossa ortodontia? Isso é importante porque, diferentemente das empresas com capital aberto, que visam lucros e resultados para os seus investidores, a American Orthodontics está empenhada em trazer os melhores produtos, em contemplar a sociedade onde ela está inserida e, lógico, levar para os nossos pacientes um atendimento de qualidade. Confira essa dica de hoje e conheça um pouco mais sobre a American Orthodontics e o que ela anda aprontando e trazendo de novidade para a gente. Olha, eu estive recentemente, agora, no Congresso Americano de Orthodontia, promovido pela Associação Americana de Orthodontia. Fiquei encantado e até orgulhoso de ver a grandeza da American Orthodontics. Mas, Mário, por que você está tão orgulhoso de uma empresa americana? Porque, diferentemente de tantas empresas que acabaram desistindo do Brasil agora durante a crise, a American Orthodontics se mantém firme, trazendo produtos com bastante inovação para a gente atender melhor os nossos pacientes. Lá, por exemplo, eu conheci um produto fantástico da American Orthodontics, que é o Brace Paste MTP Primer, que é um adesivo que você pode até não ficar tão preocupado. Ele faz o que precisa, mesmo que o esmalte esteja úmido. Vários colegas brasileiros estiveram presentes lá no stand da American Orthodontics, no EIU 2019, e viram de perto as novidades que essa super empresa está trazendo para o mercado sul-americano, inclusive para nós brasileiros. Gostou dessa dica? Então, fique ligado, aproveite. Quer saber um pouco mais dos produtos da American Orthodontics? Ó, vem aqui embaixo no link e perceba que tem dois links, tá? Um, que é para quem está na região sul e outro, para quem está no restante do Brasil. E se você estiver gostando do canal, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho, que é para você ser notificado assim que saírem as novidades da Orthodontia para receber aí no seu celular. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!